Aí ó pessoal, quem não conhece, estamos aqui com o Jair, famoso chapolim do acordeon aqui da região, né? Dá teu abraço aí para os nossos amigos das nossas redes sociais, Jair. Pois olha, o que eu posso dizer? Eu desejo que os caras permaneçam sempre o Medinho daí, que não seja que nem eu, né? Porque eu, agora que eu estou querendo o Medinho, né? Demorei, mas vale a pena. Venho buscar o seu acordeon aqui, né? Demorou um pouco, fizemos uma parceria aí para ele conseguir essa marca excelente. E desejo sucesso e Deus te abençoe, Chapolim, porque tu merece, toca muito acordeon e é um dos melhores músicos aqui da região. Olha! Eu fico melhor quando eu vejo vocês bons. Toca aí, puxa uma aí, vamos ver. Eu fico melhor quando eu vejo vocês.